Eu vou lançar uma carta aqui, eu digo aos jogadores que eu sou uma coisa, pede a dica aí, vai se fuder cara, você estragou minha piada mano, vamos voltar, volta, pede a dica aí, número 12, 12, 12 quer dizer, é uma escola de tecnologia, vai ficar legal isso, não jumento, não quer deixar, não quer deixar,